Olá, salve, salve, está entrando no ar ao vivo pelo Sinal Digital da TVE a edição desta terça-feira do Estação Cultura e nós estamos também no nosso site. No programa de hoje vamos conversar sobre o espetáculo Formas de Falar das Mães dos Mineiros enquanto esperam que seus filhos saiam à superfície que está em temporada até esta quarta-feira. Também vamos saber do Paulinho Moreira qual o compositor que será destaque do projeto Audições Comentadas de Jazz desta quinta. Vai acompanhar ainda uma reportagem sobre a exposição Errâncias que discute a arte através da fotografia. E a música do Estação Cultura desta terça-feira fica por conta do pianista André Golber que faz recital nesse domingo no Teatro São Pedro. Iniciamos o programa falando sobre artes cênicas. Todas as quarta-feiras de junho no Teatro de Arena está em cartaz o espetáculo Formas de Falar das Mães dos Mineiros enquanto esperam que seus filhos saiam à superfície do dramaturgo argentino Daniel Veronese. Eu converso agora com o Breno Kitzer, diretor da peça. Seja bem-vindo mais uma vez à Questação Cultura, certo? Tudo bem, Domício. Como vai? Então, só o título da peça já é uma provocação, né? O título é longo e é um título, é uma provocação do dramaturgo argentino Daniel Veronese que faz uma relação desse espetáculo com o drama das mães da Praça de Maio e também com um texto do Kafka chamado Diante da Lei. Ele coloca, no caso dessa peça, ele coloca uma mãe em frente a uma empresa, uma mineradora de carvão. Então, ela chega no escritório e se depara com uma empresa no qual um escritório que tem ao fundo uma mina de carvão, a entrada de uma mina de carvão e ela vai procurar o filho e aí acontecem coisas estranhas nessa relação, nessa relação entre o poder e essa mãe, né? Então, o indivíduo frente ao poder. Eu acho que esse é um tema bastante contemporâneo. Também a questão da justiça, que justiça que a gente tem e como que ela se relaciona com o indivíduo. Eu acho que esse é o tema da peça. Forças tão diferentes, né? Diferentes. Proporções tão diferentes. Uma mãe que realmente quer saber o que aconteceu com seu filho sendo colocado num labirinto de questões dentro dessa empresa. Exatamente. Então, acontecem coisas diferentes que levam essa personagem a duvidar da realidade, a misturar a vontade que ela tem de encontrar esse filho e o que acontece com ela. Então, é uma peça assim, uma encenação bastante despojada que foca naquilo que eu acho que é um dos elementos mais importantes do teatro, que é a interpretação dos atores, né? O desempenho dos atores. Então, tem muito pouco artifício, muito pouco artifício de luz, muito pouco artifício de som e é mais centrado no elenco, que tem a Nena Nhorin, uma atriz bastante conhecida, bastante experiência, a Morgana Rosa e o Dionísio Farias, que são atores novos. Então, fazem esse contraponto com a Nena. Eu acho uma boa oportunidade, uma alternativa cultural para as quartas-feiras, no Teatro de Arena, sempre às 20 horas. Bom, é ali o Teatro de Arena, um espaço também super emblemático dentro dessa conjuntura toda que a gente está falando, né? Sobre essa questão das questões políticas, né? Que envolvem o fazer teatral e das questões políticas que envolvem o nosso cotidiano, né? Isso, traz um espetáculo com esse contexto, com esse enfoque para o Teatro de Arena como um espaço importante para o Teatro de Porto Alegre e para a questão da política mesmo, do engajamento, enfim. Eu acho que é bastante oportuno. Uma alternativa interessante aí, eu queria sugerir aos espectadores, então, formas de falar das mães dos mineiros enquanto esperam que seus filhos saiam à superfície. Bom, em cartaz, todas as quartas-feiras de junho, a partir sempre das 8 horas, no Teatro de Arena, ali na Avenida Borges de Medeiros, nos altos da Avenida Borges de Medeiros, no meio número 835. Breno, obrigado pela tua presença aí. Obrigado, Domício. Até a próxima. Uma homenagem ao Museu Nacional. Essa é a proposta do Recital Conversa Música para Apagar Incêndios. Claude Debussy, que o pianista André Gober apresenta nesse domingo no Teatro São Pedro. A gente ouve o André agora. Logo depois, no segundo bloco, a gente conversa de como vai acontecer essa conversa com o Recital. Contigo agora, André, por favor. A gente conversa com o Recital Conversa Música para Apagar Incêndios. A gente conversa com o Recital Conversa Música. 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 Na música erudita do Debussy com o André Gober, a gente vai para outro gênero musical. Porque quinta-feira no Instituto Lingue acontece mais uma edição do Audições Comentadas de Jazz com o Paulo Moreira, com quem eu converso agora. Tudo bem, Paulinho? Tudo beleza? Bom, e qual é o próximo compositor, o próximo autor, o próximo instrumentista que vai ser analisado, esmiuçado e demonstrado por ti lá, Paulo? Quinta-feira, 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 quinta-feira agora, quinta-feira agora, a partir das sete e meia da noite, eu vou falar sobre o Wayne Shorter, que é um saxofonista tenor e soprano, que tem uma importância muito grande para o jazz, porque ele é um grande compositor, tocou com o Arthur Blake e Jazz Messengers, integrou o quinteto do Miles Davis da década de 60. Mas o Wayne Shorter tem uma importância tremenda para a música brasileira. O Wayne Shorter era casado com uma portuguesa que era apaixonada por música brasileira e essa mulher mostrou para o Wayne Shorter o trabalho do Milton Nascimento. O Shorter se apaixonou por esse trabalho e acabou chamando o Milton Nascimento em 1974 para gravar um disco com ele em Los Angeles e esse disco, Native Dancer, foi uma espécie de porta de entrada para o trabalho do Milton Nascimento nos Estados Unidos e depois no mundo inteiro. O Milton já tinha gravado um disco nos Estados Unidos em 69, mas esse disco de 74 fez com que o grande público se desse conta da música do Milton Nascimento. Pois é, e aí você está falando um pouco da importância do Wayne Shorter e como é que você vai trabalhar lá? Você mostra vários elementos para contar essa história, para compor essa narrativa e depois nós temos uma canja. Vamos falar primeiro de como é a parte da expositiva lá. A parte positiva é a seguinte, eu pego as gravações do Wayne Shorter, inclusive eu consegui o primeiro disco lançado por ele em 1959 e eu vou contando a história dele a partir das gravações. Ele gravou um disco solo, ele integrou tal banda, ele fez isso, ele fez aquilo. No final, aí a gente chama o que se convencionou a denominar de a canja, a canja das audições comentadas, que é o seguinte, um artista gaúcho vai ao palco do Instituto Lingue para interpretar as composições ou as músicas que foram interpretadas pelo artista sobre o qual eu falei. Então, nessa quinta-feira nós vamos ter Luizinho Santos no saxofone, Betty Krieger no piano, o André Mendonça no baixo e o Bruno Braga na bateria, esses dois integrantes da Marmota Jazz. E no final da minha palestra, eles entram e tocam músicas compostas pelo Wayne Shorter. E nesse caso, compostas porque o Wayne Shorter é um dos grandes compositores do jazz. O projeto continua ainda o resto do ano, daqui a pouco eu relembro o serviço desta quinta-feira e tu já tem algumas edições ou muitas edições já marcadas. Dá um briefizinho para nós, o que vem por aí ainda, Paulo? Tá. Aí, julho, a gente faz uma pausa. Em agosto, eu retomo com o Duke Ellington e quem vai tocar vai ser o Vasco Pivo, que é nosso amigo e esposa da nossa querida e colega Patrícia Salvatore. Vamos ter no dia final de agosto a audição do Telones Monk, que eu deveria ter feito nesse primeiro semestre, mas não pude por questões de doença. Então, final de agosto, Telones Monk com o pianista Conrado Pecoal, o Tonda. Depois, vamos ter Miles Davis com o Grupo Versão Brasileira e eu vou cometer uma heresia. Eu vou fazer com que esse grupo toque músicas dos Miles Davis e eles não têm trompetista. Então, vai ser uma... Um desafio, no mínimo. Um viés diferente, né? Vamos ter também Charles Mingos com o Everson Vargas e o seu grupo. Vamos ter Dave Brubeck em novembro com o Liz Henrique Newell. E no final do ano, em dezembro, nós vamos ter Ella Fitzgerald com a Camila Lopes, que todo mundo conhece como a menina que faz o show sobre a Elis Regina. E a Camila resolveu abraçar, fazer um show de músicas interpretadas pela Ella Fitzgerald. Esse vai ser o cardápio deste ano. Ano que vem já estou preparando coisas bem legais. Mas calma, ano que vem tá... Ano que vem eu volto aqui pra falar, claro. Não, vai voltar em outros momentos, quem sabe também. Então, audições comentadas de jazz essa semana com Annie Schotter, Luizinho Santos e Bet Krieger interpretando. Luizinho e Bet Krieger, quarteto, né? Ainda tem os outros dois meninos acompanhando. Na quinta-feira, às 19h30, no Instituto Ling. Essa programação que segue durante o ano, tu pode ir periodicamente dando uma olhada ali no Instituto Ling, ali no site deles, e pegando essas informações também, procurando pelo evento no Facebook, audições comentadas de jazz. O Ling, pra quem não sabe, fica ali na João Caetano 440. Paulinho Moreira, obrigado pela tua presença. Valeu, eu que agradeço o espaço. E até a próxima. Bom, agora a gente faz um pequeno intervalo, é bem rapidinho. Nós voltamos em seguida pra falar sobre a exposição fotográfica Errâncias e pra conversar com o pianista André Golbert. E aí, vamos... 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 O recital, conversa que o pianista André Golbert apresenta no Teatro São Pedro. E aí, vamos... 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 E aí, vamos...